Olá, nós estamos do LACConcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai falar agora sobre ciência e tecnologia. Ainda dentro da ordem constitucional, a última parte da Constituição, a gente fala agora sobre ciência e tecnologia previstas no artigo 218 até o 219b. A gente vai falar de aspectos gerais e diretrizes vinculadas à ciência e à tecnologia. Opa, já pulei slide demais aqui, vamos lá. Tá, ciência e tecnologia, a Constituição Federal começa no artigo 208. Não, não é 208 não, a cabeça é 218, né? Já vamos arrumar aqui. 218, meu amigão, seu material já está arrumado, tá? Estou fazendo a correção agora, pronto. Seu material já chegou zerado para você. A Constituição Federal no artigo 218 trata justamente da promoção... Promoção do incentivo e do desenvolvimento científico do Brasil. Olha que bacana, a gente tem no Brasil uma preocupação com o desenvolvimento científico, né? Sua promoção, incentivo, ou seja, dar bolsa de estudos para a galera, estudar para caramba, para desenvolver um monte de tecnologias, né? Aí você chega lá no CAPS e pede uma bolsa de estudo para doutorado e os caras te dão R$ 1.500. É, o negócio é trash. Olha lá, artigo 218, olha o que que fala. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público, o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Olha lá, tratamento prioritário para ciência e tecnologia no Brasil. Ciência básica e tecnologia. Está de brincadeira, né? Onde é que a gente tem tratamento prioritário disso aqui no Brasil? Essa norma é ignorada. Mas você tem que saber para a tua prova, viu, espertão? Não vai dar para você patrolar ela, não. Você tem que saber que o Brasil tem o dever, o Estado, a República Federativa do Brasil, tem o dever de promoção, incentivo, desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. E isso é prioritário. A pesquisa tecnológica voltar-se a, preponderantemente para, solução de problemas brasileiros, desenvolvimento de sistema produtivo nacional e regional. Isso é muito interessante. E, de fato, existe. Aí eu não vou fazer sacanagem, não. Vamos render homenagem, sim, a uma instituição brasileira, que ela vive de pesquisa para a solução de problemas brasileiros e no desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. A Embrapa. A Embrapa é uma empresa brasileira focada no desenvolvimento de alimentos, não só alimentos, né? Tudo que diz respeito à planta produtiva agroindustrial, a Embrapa está ali, investindo maciçamente em pesquisas e com resultados significativos. Milho, algodão. A Embrapa desenvolveu no Brasil o algodão colorido. Está de sacanagem, cabeça. Não, é algodão colorido. Ele nasce colorido já. Embrapa. Tecnologia 100% brasileira. Então, eles têm uma preocupação com a solução de um problema brasileiro, que é o problema agrário. Como assim o problema agrário? Produção agrária, né? O uso mais equilibrado do solo brasileiro, ecologicamente equilibrando a ideia de manutenção do ambiente e produção de grãos. A Embrapa é uma instituição, de fato, voltada para a ciência e tecnologia rural. Mas, fora ela, estou procurando outra. Faz tempo já para citar como exemplo. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia, inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica e concederá os que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. As antigas escolas técnicas no Brasil, hoje chamadas de Instituto de Tecnologia, tem esse grande papel aqui. Mas é muito básico. É mais um papel de tecnologia profissionalizante. E o que a gente está falando aqui é de um desenvolvimento de ciência e tecnologia. Isso aqui no Brasil ainda é muito fraco, apesar de nós termos regra constitucional para tratar desse assunto. Lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculado do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Essa é uma regra internacional muito bacana. Internacional. Por que eu falo internacional? Porque isso aqui existe em outros países. Nos Estados Unidos, há um incentivo gigante para Google, Microsoft, Dell, Apple, para que as empresas que atuam nessa área tecnológica incentivem o seu pessoal a trabalhar mais, a pesquisar mais, a criar mais. E um dos incentivos é esse aqui. Financeiro. Propiciar estudo, qualificação, preparação. O governo norte-americano dá essa sinalização. Não é que o governo norte-americano injeta dinheiro nessas empresas. Pelo contrário. Mas ele sinaliza de que elas precisam fazer isso e elas, por uma concepção moderna de gestão de pessoal, fazem isso. O Brasil precisa de lei para estimular. E aí vai passar pelo Câmara dos Deputados, pelo Senado, que é uma galera que de tecnologia eles ainda estão... A tecnologia de ponta para eles é telefone com fio fixo, né? Então é uma situação muito complicada a gente discutir que tecnologia é por meio de lei. Se o Brasil fosse o país mais acelerado, digamos assim, mais prático, menos burocrático, menos arcaico, menos baseado na legislação para questões como essa, com certeza o parque tecnológico do Brasil seria outro e mais avançado. poderíamos ter investimentos maciços de fora, né? Paciência. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e a pesquisa científica de tecnologia. Na educação, na cultura, na saúde, é sempre facultado, facultado, facultado. Poxa, podia obrigar os Estados a fazer isso, mas é facultado aos Estados investir em tecnologia, né? Vincular parte da sua receita. Podia ser obrigatório aos Estados investir X% da sua receita líquida em tecnologia, em desenvolvimento de parques tecnológicos regionais. Isso é bacana, né? O Estado, na execução das atividades vinculadas à ciência e tecnologia, estimulará a articulação entre entes, tanto público quanto privados, nas diversas esferas de governo. Essa ideia do Estado, na execução de atividades de políticas públicas de tecnologia, é como fazer, sabe, articulação, na verdade, se chama política. Fazer política em cima de tecnologia. É por isso que estraga tudo, né? E aí a gente tem situações no Brasil em que o brasileiro é condicionado a usar uma tecnologia de segunda, terceira categoria, porque articulações políticas baseadas nesse texto constitucional, que foi interpretado de forma deturpada, autorizaram o Estado brasileiro a fazer conchavos com algumas empresas que nos impedem de ter acesso a uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. É, ué, isso é claro. Pô, a internet no Brasil é um lixo. É um lixo. Você paga caro pra poder assistir essa aula aqui porque a sua internet é uma porcaria. Não é só a tua, a minha, a do LAC, aquela do Ministério Público Federal. É um lixo e custa muito caro. Por que isso? Porque algum gênio da política brasileira foi fazer essa articulação política aqui pra desenvolvimento de tecnologia. E aí o que ele fez? Uma reserva de mercado pra essas empresas internacionais, multinacionais, despejarem no Brasil o que eles tinham de lixo no exterior. Aí eles trouxeram pra cá como um equipamento de ponta. E a gente fica aí sujeito a esse tipo de situação. Por isso que eu falo. Você colocar a legislação no meio de ciência e tecnologia, no meio de educação, no meio de cultura, a coisa não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Lei é bom pra crime, lei é bom pra questão tributária, lei é bom pra, sabe, pra regular a atividade da administração pública e dos servidores. Mas pra outros aspectos como esses da ordem social deveria ser muito mais flexível. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência e tecnologia e inovação com vistas à execução das atividades de ciência e tecnologia. Olha só. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas. Pô, a gente não dá conta nem das nacionais, vamos incentivar lá no exterior, né? O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Olha que bacana. Eu tenho que pensar na estrutura tecnológica do Brasil voltada pro conforto socioeconômico do cidadão brasileiro. Legal, né? Bacana. Por isso que essa internet é boa. Pô, cabia esse pai que tá lá na mão da minha internet. Não, essa internet é uma porcaria, igual a minha lá de casa. Eu pago 15 megas de internet e eu acho que tem dia que não tem nem meio mega funcionando lá. É um lixão, é um lixão. Tem dia que a internet do meu telefone é mais rápida, né? Isso é muito complicado no Brasil. E não é só aqui. Se a gente for pensar em tecnologia de transporte, o Brasil ainda usa como o principal modal de transporte brasileiro, tecnologia de transporte brasileiro, o rodoviário. A gente tem caminhões, bitrens, circulando dia e noite pelas estradas brasileiras. A gente não utiliza outras tecnologias mais eficientes e de menor custo de transporte. Talvez de grande custo de implantação, mas o custo do transporte é menor, como o trem. Isso é tecnologia. Existia no Brasil uma empresa rodoferroviária. Não, como é que chamava? RFFSA. Era uma empresa ferroviária brasileira. Era uma sociedade de economia mista, se eu não me engano. Ela foi concedida para a iniciativa privada, quebrada, destruída, não sobrava nada. Era um caco. Era um amontoado de ferro velho. E a American Latin Logistics, A-L-T, não, A-L-L, desculpe, A-L-L, American Latin Logistics, adquiriu a concessão dela, comprou tudo. Hoje, é uma das empresas de transporte ferroviário mais eficientes do planeta. Utiliza tecnologia de ponta para a condução de trens robôs. Se liga nisso. O cara não está lá. É um drone sobre trilhos. Isso é tecnologia. Trouxe de onde? De fora do Brasil. Gereu economia de todo tipo. Equipamentos mais potentes e de uma condução mais econômica. Tecnologia. A gente podia ter desenvolvido isso porque a gente tem gênios no Brasil que não são aproveitados. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa. É apenas um pequeno pedaço da aula, em torno de 20% da videoaula. E nós aqui da Lá Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso. Está certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos... Você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição. Ou seja, é um curso realmente na qual o aluno aprende para a vida toda. Não tem auto-engano. É um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso. Então, aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80,00, prazo de acesso 60 dias, 80 horas de curso. 80 horas de curso. A quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LACoConcurso pra você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique em like.